Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um giro de notícias do canal Márcio Novaes. Sofreu agora há pouco infarto e morreu o famoso Raiol. Urgente, chega a notícia do presidente do Brasil Jair Bolsonaro após isolamento. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente. Morreu em Manaus, Murilo Raiol. Ele tinha 72 anos de idade e foi internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto após sofrer um infarto. Para quem não conheceu, Murilo Raiol tinha uma forte ligação com a cultura popular. Ele era colaborador do Carnaval Amazonense. Em 2019, teve sua história contada pela escola de samba A Grande Família, com um enredo Eu Só Quero É Ser Feliz. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Murilo Raiol. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Uma notícia urgente acaba de ser confirmada pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Foi informado que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, realizou um novo teste para a Covid-19 e que o resultado foi negativo. Bolsonaro está em isolamento desde que voltou da viagem a Nova Iorque. A primeira dama, Michele Bolsonaro, que também acompanhou o presidente a Nova Iorque, informou neste domingo que seu resultado também deu negativo. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com a doença. Ele fez parte da comitiva presidencial que acompanhou Bolsonaro aos Estados Unidos. Até o fechamento desta nota, não foi informado o estado de saúde de Marcelo Queiroga. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Que Deus, lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.